Eu podia dizer assim, eu não me lembro. Lucía, essa novela toda, você dava beijo técnico ou você dava beijo mesmo? Não, eu nunca... Sabe, a única vez que teve beijo ali bom mesmo, pra valer... E eu tenho que aproveitar isso e agradecer do fundo do meu coração a confiança, a ética, a amizade, o carinho, tudo que você puder imaginar, que foi na malhação com o Claudio Heinrich. O Claudinho, teve aí, o Claudinho é danado, hein, bicho? O Claudinho é um paquito, isso não é paquito. É um beijão, é tu? Era uma loucura. O que é isso, Diz? Eles faziam coisas muito piores do que você pode imaginar. O que é isso, Lucía? É, eu lembro disso. Foi uma loucura, malhação. Tive uma relação com a malhação. Foi feito pelo Lombardi. Lombardi é um autor que escreve maravilhosamente bem. Maravilhosamente, o Carlos Lombardi sempre é falado aqui. Mas ele é sexual erótico. E era às cinco da tarde, malhação. Sim. E aí, eu sou chamada pra malhação, tem um encontro, tem uma reunião. Claudinho, o Heinrich era o Dado. O Dado, né? O grande protagonista da academia. Nosso paquito, querido, professor e tal. Aquela príncipe, né? Príncipe, né? E eu ainda gatona e tal, porém, idade pra ser mãe dele, vamos combinar. Coisa séria. Podia ser linda, maravilhosa, mas vamos botar no pai. Eu tenho idade pra ser mãe dele. Porque ele é da faixa de idade, filho meu. E amigo do meu filho, Cláudio. Bom, Cláudio sentado na minha frente, eu aqui e tal. E a direção dizendo, distribuindo e tal. Olha, a ideia é essa. Que prazer e tal, não sei o que e tal. E aí, durante esse encontro, a gente fica sabendo que eu vou fazer uma mulher louca, casada com o Cuoco. Francisco Cuoco? Francisco Cuoco, que se apaixona pelo Dado. Ele contou essa história aqui. Mas foi um choque! Pra nós, isso tudo foi um... Gente! Ele contou essa história aqui, cara. Nós fomos ouvindo, o suor começou a brotar. Sabe, a roupa começou a pegar e eu dizia assim, ah, tá, não, mas é tudo... Ela é maluca? Não, ela pega ele. Quando a gente entendeu que a coisa era barra pesada de pegação de novela das 11, eu olhei pra ele e fiz assim, Claudinho, peraí, peraí, gente, peraí. Claudinho, eu tenho idade pra ser sua mãe, eu não posso fazer isso, não. Eu não sei fazer isso. Ele, na minha frente, assim como eu estou com você, ele fez assim, pô, eu também, é difícil, pô, Lucil, você é minha ídola. Você é isso, você é aquilo. O meu desespero era igual o dele. Cada um na sua. Mas nós éramos dois seres humanos desesperados. E eu dizia assim, Claudinho, eu não posso, eu não sei como é que eu pego você, como é que eu toco em você. O pior não sou eu, eu acho que é pior pra você. É você pegar tua mãe, não vai dar. Gente, não vai dar. Esse papo foi indo e a gente discutindo, gente, não, vocês estão brincando com a gente. Não é assim, tá? No fim, nós estávamos, dá mão pra mim. Nós estávamos assim, a cara, quase os dois em cima da mesa, um se segurando no outro e tal, dizendo assim, como é que vai ser, que não sei o que e tal, pera, 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 pera. Eu diria, eu estou passando tudo. Já tinha, a gente já, perdão, já tinha entendido que a barra era pra ser pesada. Eu fiquei muito envergonhada, muito. Eu fiquei com vergonha, com constrangimento de vergonha. Porque cabelinho cortadinho é máquina 2. Ele parecia mais frango do que ele já era. Justiça, justiça. E eu, por mais que parecesse mais jovem até, porque sim, eu tinha idade pra ser mãe dele. Mãe dele, com certeza. Não dá, porque eu fui mãe muito cedo. Então, é complicado isso. Você vê a idade do Claudinho. Sim, a idade do Claudinho. Eu tive filho com 18 anos, então, eu tenho pelo menos, eu tinha 20 anos mais do que ele. Então, na minha cabeça, eu tinha idade pra ser mãe dele. Como é que esse menino e tal... Querido, seu Claudio Heinrich, não só me segurou na minha insegurança, no meu medo, no meu pânico, como foi de uma... Ele se jogou de uma maneira que poucos atores experimentados, profissionais desse país, conseguiriam. Eu quero que fique claro o meu agradecimento, o meu respeito, o meu carinho por essa pessoa, antes de mais nada. Este ator, este profissional que... Não, aí a gente... Aí virou... Mas como é que foi o Angulo? Aí ele... Você quer saber o quê? Como é que era a cena? Era a cena de putaria. Fui clara? Pode falar isso. Pode falar. Pode falar. Tinha uma barra pesada. Porque essa mulher... O marido estava no quarto e o dado batia a porta e ela fechava a porta e ela seduzia ele na porta com o marido ali. É aquela perigosa, né? Ela era perigosa, ela tinha um lado safado, safado, perigosíssima, ela era rica, poderosa, bonita, esperta e despachada. E ela seduz esse menino às cinco da tarde, gente. Caraca! Ela seduz, ele entra na dela e ele se apaixona por ela. E aí, qual é o final dessa história toda? É que passa a existir um amor de verdade entre um jovem e uma mulher mais velha. Isso acontece também. Como tem vários aí, a gente sabe. Como chegou ali, o caminho era meio pesadão, era meio grosseirão. Caraca! Então, foi uma loucura. Nós ficamos cúmplices, colegas, amigos, de uma maneira que era assim. Eu estou entrando no estúdio e ele está na sacada lá em cima com um capítulo novo. É assim, Lucinha, eu digo, oi querido, tudo bom? Oi fulano, não sei o que tal. Já viu o capítulo 39? Eu disse assim, não, vou pegar agora. E ele disse, cenas tórridas. Eu dizia, é! Mas os beijos eram até como era beijo... Não, ali tinha beijo legal. Tinha beijo legal. Tinha beijo legal. Não era sempre. O que é isso? Pois é, não. Esse paquito agora me surpreendeu, hein? Não, não era sempre. Mas houve momentos que isso aconteceu porque não seria possível não fazer e não encenar assim. E isso, o mais bacana disso tudo é que o beijo técnico existe, não é mentira. É muito difícil você tocar a boca de outra pessoa que não é o seu amor, que não está ficando com você. Não pensem que isso é uma coisa fácil. Isso tem um lado constrangedor. Isso é delicadíssimo. Você tem que ter no outro uma confiança, uma segurança maravilhosa para você passar e dizer... Eu me lembro do Cláudio Cavalcani dizer assim, nossa, nossos beijos são um terror, mas imprimem bem a beça. Eu me lembro do Cláudio Cavalcani dizer assim, nossa, 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 nossa Legenda por Sônia Ruberti